Desde 2006, o Fucultura já investiu cerca de 20 milhões em 336 projetos. No lançamento do edital 2009, foram anunciadas novidades. O Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura dobrou os investimentos para a produção independente. Estamos fazendo edital específico para o cinema, para que o cinema não dispute com todas as outras formas e linguagens culturais. E também os grandes eventos não disputarão. Nós teremos 15 milhões dos 24, que serão específicos para as linguagens culturais, para o teatro, para a dança, para a literatura, para a música. E com uma preocupação, que é de regionalizar, ou seja, garantir que tenhamos projetos aprovados em todas as 12 micro-regiões do Estado. Neste ano, o Fucultura ainda terá mais duas etapas. A segunda, que vai substituir o antigo edital do audiovisual, vão ser investidos mais de 6 milhões de reais. Já na terceira, o governo garante 3 milhões para projetos que divulguem o calendário cultural do Estado. O que a gente coloca como o calendário consolidado de Pernambuco. Eventos tipo a festa da lavadeira, tipo o CinePE, Abril por Roque. Eventos que já são consolidados, que vão disputar na comissão, vamos dizer, o valor do fomento que eles irão receber. Os 24 milhões reservados para investir em novos projetos representam um aumento de 500% nos investimentos culturais. Mas os produtores e artistas declaram que algumas iniciativas ainda ficam de fora. Muitos mestres que nunca tiveram apoio de nada. Tem muitos grupos, como é que se diz assim, sem estar em atividade, porque não tem apoio da própria prefeitura local. Então falta mais uma visão de estar se investindo. Acho que muitas coisas já melhorou, mas pode melhorar muito mais. A presidente da Fundarp declara ainda que para participar da seleção, basta morar no Estado há pelo menos um ano. Todos podem se inscrever. Eles se inscrevem lá na Fundarp. Nós ampliamos muito esse cadastro cultural e ao se inscrever eles também pegam orientação para elaborar os projetos. É importante registrar que a gente capacita, através de cursos, as 12 regiões do Estado.